Pessoal, muito bom dia. Hoje queria-vos falar de um assunto que me está a revoltar muito por dentro, e que é esta notícia de que uma criança foi obrigada a fazer 360 quilómetros para ter acesso à saúde, para poder ter acesso à consulta hospitalar de que precisava. 360 quilómetros. Se isto não nos envergonha, se isto não nos chateia, não nos irrita com o país que temos, e com o poder que temos, com o poder político que temos, até eu não sei o que é que nos irrita, sinceramente. É que como é que podemos aceitar que num país que paga tanto imposto, sobretudo rendimento, imposto sobre o consumo, os carros, as casas, os alimentos, tudo, uma criança tenha que fazer 360 quilómetros para poder ter uma consulta hospitalar. Ainda temos a lata de ver, ainda tem a lata ao Primeiro-Ministro, aliás, de estar numa entrevista a dizer que fez as reformas que o Serviço de Saúde precisava. Ainda tem a lata de vir dizer que fez o possível e que é o país que conseguiu mudar muito na saúde. Mudar o quê? Se temos crianças, devia ser aquilo que mais nos preocupa, que mais devíamos querer proteger, a ter que percorrer quase meio país para poder ter acesso a uma consulta. Isto é uma vergonha. E só o PS é que tem responsabilidade nisto. O PS e todos os que antes deu estiveram a governar Portugal. Portanto, se não querem que isto continue, se não querem que este estado de coisas continue, esta hipocrisia política continue, nós só temos uma hipótese. Nós só temos a hipótese de votar-nos chega para transformar isto. Para conseguir meter esta gente toda fora e termos uma oportunidade de transformar o país para as pessoas. Porque isto não pode acontecer. Nós nunca seremos um país de primeiro mundo, enquanto uma criança ou um idoso tenha que fazer 300, 400 ou 500 quilómetros para ter saúde. Não é aceitável, mas está nas nossas mãos rodar isto no dia 10. Está nas nossas mãos.